No vídeo de hoje o meu estilo vai ser completar uma coleção que vocês nunca viram A coleção da Marvel Zombies Essa coleção basicamente é composta por vários personagens da Marvel completamente destruídos Como se eles fossem literalmente zumbis E se eu quiser encontrar esse bonequinho eu só vou conseguir encontrar provavelmente em uma loja de brinquedos aqui no shopping Se liga só gente, eu vim nessa loja e olha o tanto de boneco que tem aqui Tem os outros bonecos diferentes pra esse lado daqui Como a coleção que eu tô procurando é uma coleção muito específica Eu vou dar uma olhadinha pra ver se eu encontro algum boneco dessa coleção perdido aqui no meio Ai eu acho que desse lado aqui não tem Desse lado da prateleira dá pra ver que tem alguns brinquedos da Marvel como vocês podem ver E nenhum é dessa coleção dos Marvel Zombies Acabei de chegar em outra loja de brinquedos E eu vou dar uma olhadinha pra ver se eu encontro esses bonequinhos aqui Aqui tem uns bonecos da Marvel Mas nem sinal dos bonecos zumbis que eu falei pra vocês Se liga só no que que eu achei galera Tava perdido no meio de uns bonecos aqui que fica no balcão Mas pelo que eu tô vendo é o Wolverine zumbi Olha só que da hora mano E pelo que eu tô vendo na própria embalagem Mostra a coleção completa que eu tenho que achar Acabei de chegar em outra loja de brinquedos E agora que eu já sei melhor o que eu tô procurando Vai ficar até mais fácil pra encontrar Aqui tem uns brinquedos da Marvel mas nem um zumbi Nessa loja não tem Vou agora dar uma olhadinha nessa loja que eu sei que também tem um departamento de brinquedos Eu tô achando que a gente deu foi sorte de ter encontrado um bonequinho zumbi nesse shopping E pelo visto nada que também Pera A caixa tá até um pouco amassada Tá parecendo ser simplesmente o Hulk zumbi Olha só que doideira mano Tem até o Hulk aqui na embalagem E dessa forma a gente acaba de encontrar Nosso segundo herói zumbi Pra nossa sorte não é repetido Tô podendo reclamar porque eu saí de casa sem pretensão nenhuma E já achei dois pra nossa coleção Basicamente são brinquedos que eu não consigo nem encostar Porque eles ficam presos Afinal são zumbis e se ficarem soltos alguma coisa ruim pode acontecer Olha eles de pertinho mano que da hora Ainda faltam três personagens Sendo um dourado super raro Tô interrompendo esse vídeo pra dar um recadinho muito importante pra vocês Atenção galerinha de Goiânia Dia 25 de junho eu vou estar aí no teatro Rio Vermelho Com o meu novo espetáculo Enaldinho e Mistério do Circo Vai ser uma ótima oportunidade pra gente se conhecer Vai ser muito legal E um segredinho pra vocês Tá esgotando muito rápido Clica no primeiro link na descrição ou aponta o seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela Agora fica com o vídeo que tá muito top Essa coleção não é uma coleção muito fácil Mas eu acho que talvez eu possa encontrar Algum colecionador vendendo algum bonequinho repetido na internet Existem vários brinquedos de zumbis ó Como esse Capitão América zumbi aqui Dá pra ver também ó Que tem um homem de ferro zumbi Com muito custo eu achei aqui um vendedor vendendo aqui o Thanos dessa coleção E é uma pessoa física Ou seja, não tô comprando de nenhuma loja Dei moeda no anúncio pra ver se ele tinha mais algum outro personagem E pelo visto ele só tem o Thanos Como eu não quero perder essa oportunidade Eu vou comprar Demorou um pouquinho, mas como vocês podem ver A nossa encomenda acabou de chegar E como eu comprei esse bonequinho usado Eu realmente não sei se ele vai vir com ou sem a embalagem Olha só mano Parece que quem vendeu guardou até na embalagem Esse é simplesmente o Thanos na sua versão zumbi Sendo assim, faltam apenas dois bonequinhos pra eu completar essa coleção Fala galera do Instagram Seguinte, eu tô precisando muito da ajuda de vocês Tô completando mais uma coleção e dessa vez é da Marvel Zombies Eu tô precisando muito do Deadpool e do Zumbi Lendário Surpresa Tô inclusive disposto a pagar, sei lá, 10 mil reais Pra quem tiver esse bonequinho e me ajudar a completar essa coleção ainda hoje Pra quem não me segue, esse é meu Instagram E eu quero ver todo mundo que não me segue na minha última foto E comentando pera Olha só o que eu tenho aqui, Arnaldinho Não é possível Eu tenho o Deadpool zumbi que você tanto procura Você trouxe ele e vai me vender ele por, sei lá, 10 mil reais, igual eu postei? Nada disso, Arnaldinho Eu também tô atrás dessa coleção dos zombies E eu sei que você também tá colecionando Então a gente vai ter que bater um bafo Você não cansou daquele dia que eu te rapelei, não? Pensa outra coisa Porque se for no bafo, você vai perder isso muito rápido Tá bom, Arnaldinho Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma disputa de embaixadinha Mas se eu ganhar, você vai me dar então esse Marvel zombie que eu preciso E se eu perder? O que você quer em troca? Se eu vencer, eu vou querer esse Hulk zombie que você tem Tudo bem, eu topo Eu começo Primeira rodada, embaixadinha só com a cabeça Então vamos lá, hein? Essa bola tá meio murcha Eu consegui fazer só 12 embaixadinhas com a cabeça Agora é a minha vez Um, dois... É, Arnaldinho Pelo visto esse desafio vai ser moleza Um a zero pra mim Agora eu quero fazer então com o pé tradicional Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dezoito, dezenove Vinte, 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 um, vinte, dois, vinte, três, vinte, quatro, vinte, cinco, vinte, seis, vinte, sete, vinte, 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 nove Um, vinte e três, vinte e quatro, vinte e sete, vinte e sete, vinte e oito, vinte e vinte e nove Eu quero ver ele fazer mais do que isso É, Arnaldinho, você fez 100 embaixadinhas e eu ainda tô de chinelo Mas vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Deu câimbra Um a um Já que é melhor de três Quem ganha a próxima rodada vence Agora não pode fazer embaixadinha nem com o pé nem com a cabeça E você começa Então eu vou ter que usar, sei lá, a coxa Vamos lá, né? Um, dois, três Só 3? Agora já era pra você, Rinaldinho. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19. É, mas eu ganhei. Ai, mano, não acredito que eu perdi. Eu já tava com 3 zumbis. Agora eu vou perder o Hulk que eu demorei tanto pra conquistar. Mas como somente palavra, toma. Rinaldinho, eu não quero isso aqui não, mano. Eu só queria mostrar pra você que você é um perdedor. Toma aqui. Ainda vou te dar isso de presente. Você tá falando sério? Você ganhou de mim só pra esfregar na minha cara que eu perdi? Tá bom. Com esse que o Luiz milagrosamente me deu, a gente fica ainda mais perto de completar a nossa coleção. Olha só, gente, que doideira. O Deadpool zumbi. Como eu já olhei em todas as lojas possíveis e em todos os sites não encontrei mais nenhum bonequinho desse, o que me restou pra ficar lendo comentário por comentário dos inscritos pra ver se alguém realmente tem de fato esse personagem que a gente tá precisando. Chamada de áudio de Fernandinho. Alô? Fala, Renaldão. Como é que você tá, mano? Beleza? Beleza, mano? Mano, é o seguinte. Eu vi aqui no seu Instagram que você tava querendo comprar um zumbi lendário por 10 mil reais. Eu tô na porta do seu condomínio já e eu vou te vender esses zumbi lendários e eu quero também o seu autografado. Tá bom, já que você tá no meu condomínio, pode vir pra minha casa que é o que eu te dou 10 mil reais, eu te dou ao autografado, eu te dou até mais se você quiser. Mano, eu tô só esperando o pessoal da portaria me liberar pra eu poder entrar aí, mas o que que tá acontecendo aqui no seu condomínio? Tem gente passando, correndo pra um lado e pro outro. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, mano, o pior é que a gente não acha nada. Tá tão tenso aqui o clima, a gente podia botar uma música, velho. Que sonho. Que barulho é esse, velho? Alô, você é ligado na nossa rádio ZYCF 1214, boletim urgente, boletim emergencial aqui na nossa rádio. Se você está na sua casa, por favor, mantenha-se na sua residência. Um surto de zumbis altamente periculosos está fora de controle. Zumbis foram avistados correndo por todos os cantos da nossa cidade. Então, se você está em casa, por favor, continue na sua casa. Vamos de música, vamos com o Enaldinho, não fale o nome do monstro. Pra mim já chega. Mano, que coisa estranha. Deve ser alguma rádio de trollagem, mano, não é possível, velho, que doideira. Ah, Enaldo, não sei não. Eu acho que a gente precisa correr, porque o Fernandinho deve estar precisando de ajuda. Eu estou realmente começando a ficar com muito medo. O que é aquilo? Parece que é o carro do Fernandinho. E saindo fumaça desse jeito? Mano, o que é isso, Enaldo? Vamos lá, vamos lá. Fernandinho! Ai! Fica longe, fica longe! É o carro do Fernandinho, Larissa! Calma, vê se é seguro primeiro. A fumaça está parando. Agora parou, agora parou. Nossa, Enaldo! Fernandinho! 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 Olha isso aqui, Larissa. Nada. Ele não está aqui atrás? Nada. Nem sinal do Fernandinho. Cadê ele, velho? Pera, o que é isso? Olha isso aqui. Ah, é o boneco que você queria. Olha isso aqui, Larissa. É realmente o boneco. E é o dourado mesmo. O Fernandinho realmente tinha, realmente estava trazendo para mim. Olha isso! Tá, mas agora é ele que sumiu, a gente precisa se achar. Mano, a gente tem que achar ele. A gente tem que achar ele. A gente tem que achar ele. Meu Deus! Meu Deus! Que que é isso? Meu Deus! Corre! Ai! Ah! Fernandinho! Que que foi isso? Caramba, mano! Parece que é um Fernandinho! Ah! Entra no carro! Entra! Entra! Ah! 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 Que que é isso? Ai! Ai! Tá pegando! Tá pegando! Liga! Tá pegando! Liga! Ah! Ai meu Deus! Ligou! Vai! Olha aqui! Ah! Ah! Eu não sei! É o Fernandinho! É o Fernandinho, Larissa! Ah! 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 Eu vou deixar ele aqui! Eu vou embora! Vai! Você tá voltando! Ai meu Deus! Como assim mano? Será que foram esses brinquedos? Não velho! Você não escutou o rádio! Alguma coisa estranha tá acontecendo velho! Vamos voltar pra casa! E não vamos sair de lá por nada! Eu não sei o que tá acontecendo! Mas enfim! Querendo ou não a gente conseguiu o boneco que tava faltando né? Abre logo agora! Abre logo! Olha! Realmente é diferente! Pelo que eu tô vendo! Esse dourado! É um Wolverine! Igual que a gente tinha! Porém com a base dourada! E com a roupa escura! E na parte de trás também da cápsula! Tem umas marcas de mão! Como se ele tivesse fugido! Coisa que os outros da coleção não tem! Demorou gente! Mas então nós completamos a coleção ó! De todos os Marvel Zombies! São cinco bonequinhos! E eu tô realmente preocupado mano! Eu não sei o que tá acontecendo direito! Não adianta nem ter a coleção! Sendo que eu não sei se os meus amigos estão bem! Minha mãe tava trabalhando! Que bacana! Não! 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 Não!